O sapo batista 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 O microfone cantando Número 2 Como era essa voz? Pinte a resposta certa Nós temos três aqui Eu vou escrever a frase Vou fazer só o retângulo E a gente marca um exemplo pra vocês Assim Aí estamos assim Era uma voz delicada Era uma voz muito bonita Ou era uma voz muito estranha Era uma voz muito bonita Você vai cantar isso aqui Tá? Número 3 Bora lá Os sapos foram devagarinho Devagarinho Ver o que estava acontecendo Por quê? Façamos três opções de novo Aqui Aqui E aqui A primeira Estavam curiosos? Estavam inquietos? Ou estavam angustiados? Eles estavam o quê? Curiosos, né? Querem saber de quem é Aquele poseirão Mas eles escutaram, né? Acordaram ouvindo aquilo lá Queria saber de quem é Vamos para a página 95 Número 1 Número 1 Bora lá Complete as palavras com As, Es, Is, Os Ou Us Eu vou escrever a palavra, ó, tá? A primeira fica Plástico Pode ser Fusca ou Fusca, tá? Vamos botar Eu vou colocar Fusca Mas você pode botar O que você quiser, tá bom? Óculos Isca Esperto Aqui na frente Agosto Pode ser Pode ser aqui também, ó Passista, tá? Pode ser Ou pasta Dá para formar algumas palavrinhas aí Vou colocar pasta, tá? Você vê o que cabe melhor para você Asma Lista Bastante Bastante Aqui, continuando Disco Refesta A outra também dá para formar algumas palavrinhas, ó Costas 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 Essa outra também dá para formar diferente, ó Pesca Pisca, tá? Eu vou botar Pesca Se você quiser colocar outra, você coloca, tá bom? Aqui na número 2, ó Preencha os quadradinhos com as sílabas que formam o nome das figuras Vamos lá, né? Vou fazer os quadradinhos aí Todas aqui, deixa eu ver Todas tem três sílabas Né? Não fica muito fácil, né? Já tem os quadradinhos certinhos, hein? É só separar É verdade? Isso aqui é rapidinho de fazer Vocês já estão muito espertos Então, vamos lá? Vamos fazer? A primeira é o quê? Espelho Tem imagem do espelho aí, né? A segunda é um fósforo É um palitinho do fósforo aí, né? Aqui embaixo, ó Castelo Biscoito Esse biscoitinho recheado aí, ó Vocês adoram Vestido E aqui, espada Né? Vamos lá para a número 3 Número 13 Número 13 Leia as palavras abaixo e organiza-as nos quadros Viu aqui, ó Escuro História Sexta Mistura O curso esperto Aste Coste Mostra Pista Busto Lápis Pescoço Costela Gastronicos Triste Asco Aí a palavra com as, 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 os, os e os, tá? Vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui, os, os quadradinhos aqui pra gente escrever, né? Aqui vou dizer as com as Com o S Com o I Com o S Vou fazer aqui em cima com os, tá? Então vamos lá Com o S Nós temos Aste Temos Gasto E temos Áspero Tá? Com o S Escuro Esperto Sexta E pescoço Com o S História Temos triste Temos lápis Temos pista E mistura E mistura Com o S Mosca Mosca Poste Coste E costela Vamos para o S Busto Ônibus E custo E custo Certinho? Vamos lá para a página 96 Né? Deixa eu saber a santificação desse livro aqui Tá? Vamos ver aqui Vamos lá Número 4 Pesquise e escreva o discipete Ela está pedindo aqui Palavras com A, com S, com S, com I, com O e com O, tá? Eu vou colocar algumas aqui Se você quiser colocar S, pode Se você quiser colocar outro Então você faça a pesquisa, tá? Vou fazer de novo Os quadrinhos aqui Para a gente escrever, tá? Não precisa ser muitas não Só umas três, tá? Tá? Aqui vai ser com A, com S, com S, com I, com O, e com Os Tá? Então vamos lá Com A, eu coloquei casca Coloquei aspa E basta Com S, festa Testa E lesma Aquele bichinho que tem dentro do baracão, né? Com isso Pista Cisco E pisco Dá uma piscadinha para você Olha o que é isso Com o os Costa 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 Rosto Com os Mono Musco 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 Músculo 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 Dos Fortes Aí, né? Aqui no número 5 Escreva características Para o garoto abaixo Utilizando Nomes com A, S, 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 O ou U Número 5 Tem uma sugestão aqui Tá? Eu vou escrever Número 5 Então ficou assim, ó Garoto 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 Esperto Garoto Carismático Carismático Garoto Hospitaleiro E garoto E garoto Musculoso Viu aí? Ele tá fazendo com os braços Forte Então, garoto Musculoso Certinho? Então, copiei E a gente vai fazer A atividade Ali na apostila Tá bom? Vou apagar Para a gente Continuar E a gente Vou apagar E a gente Isso aqui é difícil, viu? Que saudade das meninas que adoram apagar o quadro. Né, gente? Outra saudade pra vocês. Bora lá, ó. Nós vamos lá pra página 18. Pra gente continuar aqui com o S, tá? Pra não perder o fio da Marta. Depois a gente volta lá pra essas outras páginas da costilha, tá bom? Agora nós vamos fazer na página 18. Até a continuo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui na página 18 tem um poeminha bem bonitinho, ó. Sabiá. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, voou, voou. E a menina que gozava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina vive a chorar. Vem cá, Sabiá, vem cá. A menina disse a opção. Sabiá, estou te esperando. Sabiá, responde, cantar. Não chores que eu vou voltar. Viu que bonitinho aí? Se você vai dar, né? Fichinha sagrada é uma coisa um pouco mais. Não quer nem saber. Então, aqui ó, o texto. Circule no texto a palavra Sabiá. Vai lá no textinho e circule, tá? E aqui você vai escrever na frente. Sabiá nas três fotos, tá? No ciclo mais ou no ciclo menos. E caixa alto. Copia aqui embaixo também as letras S aqui, tá bom? Vambora lá. Do outro lado aqui, ó. Pinte a letra S nas palavras da sacola. A gente tem letra S pra danar ainda, né? Você vai pintar só as cacharras, tá? Que é sofá. Ó. São Paulo, seninha, São Luís. Eu vou escrever aqui no quadro, tá? Então, vamos na faixa do desbolo. Então, as palavras são essas. São Paulo. Só co-co-co-co. Não sei o que é esse nome. Tem nem aceito. São Luís. Seico. Isso aí coisa de japonês, né? Sem linha. Copia aí, viu? Não esquece não. Então, são Sássicos aqui. E do outro lado aqui, ó. Copindo o desenho, duas palavras que tem a sílaba. Sássicos e sósicos são, tá? Então, vou botar aqui pra gente fazer. Aqui nós vamos fazer com Sá. É, isso cabe entrar nisso aqui. Vai ficar no esquema. Ó. Aqui nós vamos fazer com Sá. Sé. Gosta que tá indo na costila, tá? Aqui são, só e sul. Então, vamos lá já descrever. Com Sá. Nós temos Sá. Sá. E sapato. Com Sé. Seico. E sede. Com S. Sinal. Piscino. Com São. Nós temos aí duas, né? São Paulo. E São Luís. São Luís. Três. Só. Sola. Soma. Soma. Com S. S. Sua. Certinho. Aí embaixo tem. Pinte somente os desenhos que iniciam com a sílaba da família da letra S. Quais são esses desenhos aí que você vai pintar? Vou escrever o nome deles aqui, tá? Você vai pintar o sino, vai pintar o sofá, vai pintar o salume, vai pintar a sacola, o selo, e o sal. Tá bom? Então, vamos lá para a página 19. Tá vendo? Página 19 também com S, né? Salada, saladinha. Salada, saladinha, feijão com pimenta. Na hora da janta não tem quem aguenta. Salada, saladinha, bem temperadinha. Sal, pimenta, salsa, cebolinha. E um, dois e três. Então, vamos lá. Copia do texto as palavras que tem a letra S. Então, aqui a gente vai fazer diferente, tá? A página aqui é 19. A gente vai copiar do texto as palavras, tá? Então, vamos lá. Nós temos quatro retângulos aí, né? Para a gente copiar. Vem o outro aí. Bora lá. A primeira é salada. Aqui, saladinha. Sal. E salsa, né? Eu cheiro bem de lá. Tem gente que gosta. Gosto muito, não. Separe as palavras em letras e sílabas. Isso aqui é legal. Tá vendo? Vamos botar como se fosse a três essa aqui, tá bom? Nós temos a palavra aqui, né? Bom, salada. Bom, salada. Aí primeiro a gente separa tudo em sílabas, tá? Salada. Salada. Deixa eu diminuir aí. E a gente faz outro aqui na frente, né? E aqui embaixo a gente vai separar duas sílabas, tá? Então, fica um. Depois, aqui. Aqui na frente tem saladinha. 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 Vamos ver se vai dar aqui. Saladinha. Vamos lá. Saladinha. Bora lá. Salada. Primeira azeite mesmo, né? Salada. Agora o possível. Saladinha. Saladinha. S, A, L, A, D, I, N, H, A. Vai separar por sílabas. Saladinha. Certinho? E aqui embaixo, número quatro. Ligue e forme palavras. Aí nós temos lá. O Saladinha. Aoá. Lá. Cada. E enfira. Aqui na frente tem o doce. Solado. Solado. Solado e somado, somado. Então, vamos montar, né? Sala, sacada, safira. Agora, para o sol. Solado, solvado. Solvando a massa para fazer o pão, né? E somado. Certo? Vamos lá para cima, ó. Aqui em cima. Junte as sílabas com símbolos iguais e forme as palavras. Eu já vou montar logo a palavra, tá? Vou botar logo aqui, essa bolinha aí, ó. É sino, né? Aqui é sino. Vamos fazer de conta que essa aí é a número 5, tá? A outra que tem o triângulozinho aí é sapato. E essa que parece uma estrela aí, você dá um pedaço aqui, mas não sai, parece uma estrela. Não sei se é cineta. Certinho? Depois aí que tem um, não sei se é forma geométrica aqui, sapatada. Temos aí uma meia-lua, que é salame. E esse parece um triângulo, sei lá, triângulo nada. É salsa. São essas aí, número 6. Aí tem uns desenhos aqui. Você vai ter que escrever o nome, né? Juntar as palavras assim que você vai escrever, né? Primeiro tem sacola. Tem um desenho aí, né? Fácil. Sacola. Sino. Sofá. Salada. Tá vendo aí? Ó. Tem sal, tem salsa, tem cebolinha e dá uma salada, né? O outro é um salame, que a gente já viu lá atrás, né? O presente dele é um salame. O sapo. Bonitinho aí. Um amiguinho zeldo. Um sapato. O saci. E o selo, né? Não confia aí, tá? Vamos lá para a página 20. Tá vendo? Tem um pertinho aqui, ó. De olhos vermelhos. De olhos vermelhos, de pelo branquinho. De pulo bem leve, eu sou o coelho. Sou muito assustado, porém sou puloso. Por uma cenoura, pico manhoso. Eu pulo para frente, eu pulo para trás. Dormi o cambalhoto, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo. Então, grande ela era, fiquei barrigo. Viu? Bonitinho, de quanto é isso? Ah, minha páscoa, né? Leia as palavras abaixo e procure essas palavras no texto acima e circule. Então, as palavras que você tem que achar no texto de circulação. Olhos vermelhos, assustados, traço, cambalhotas demais e casca, tá bom? Aqui embaixo você vai traçar o as, es, es, os, us. Agora nós vamos fazer essa aqui. Bora lá. Página 20. Vê escuro o segredo, escreva outras palavras. O segredo aqui é você escrever com a síntara aí, tá? Com as, es, es, os, us. Eu vou escrever aqui alguns. Se você quiser escrever outros, fica à vontade, tá? Com as, né? Que é o pasta, que tem aqui na frente, ó. Então, pasta, festa, risco, mosca e susto. Então, vamos escrever, ó. Com as, eu achei, casca, máscara e castelo. Com as, testa, esperto e susto. Com as, susto, biscoito e biscoito. Com os, mostarda. Mosquito. E rosta. Com os, fusta, não pode faltar, é claro, não. Bússola. Bússola. E busto. Pode ser um ânimo também, se você quiser, tá? Aqui embaixo, ligue a síntara e escreva as palavras. Eu vou escrever só as palavras, tá? Aqui, como se fosse o número 12. Aqui é a 3, tá? Eu vou escrever só as palavras. Ficou assim, mosca, rosca e disca. Tá? Aqui na frente, ficou festa, cesta, posta. Aqui com as, asma, asno, e assim. Com isso, ficou isto, isto, isca. Copia aí, tá? Aqui embaixo, escreva as palavras e parecia, avanço. Se você vai escrever aqui embaixo, eu só vou separar, não? As palavras. Então, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aí. Vamos lá. Aqui é estojo. Aqui é susto. Escuto. 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 Aqui embaixo, traz pele um. Castelinho Biscoito E escoito Então vamos lá, vamos separar um minutinho, ó Estojo Susto Escuro Castelinho Biscoito E escova Escova Vou apagar aqui para a gente fazer a última fase, que é a 21, tá? Beleza? Esse aqui é bem rapidinho Vamos aqui Vai copiando aí, viu? Quanto fácil aqui A gente acaba Essa 21 e é bem rapidinho que a gente faz, né? Não demora nada Vocês são espertos, né? Então vamos lá Página 21 Olha só Assinar com x as palavras com as es que estão expostos Aí tem esse, vou ter que fazer o desenho, né? 21 21 Número 1 Mais de desenhos Aí tem aqui musgo Asleira Modista Modista Susto Lagosta E espumo Vamos arrumar aqui Vamos arrumar aqui, ó Assim, né? Direitinho Aí fica assim As Es Is Os 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 E o musgo Então vamos lá, ó Musgo Eita Tinha que fazer um esquina aqui É Outra vez Outra vez É Aqui As Es Is Os Us Para aqui Musgo Qual aqui? Aqui Aqui, ó No finalzinho Pulso Os Aqui Asneira, ó Marcos x aqui Modista Aqui Luiz Susto Lá no final número Lagosta Onze Onze E escudo S Não tinha ali? Vamos lá Leia e copie as palavras Aí você vai ler e vai copiar em baixo Arumas, lápis, pires, galos, custa e perus Número 3 Descobre a sílaba em tudo e escreve a palavra corretamente Eu vou escrever só as palavras, tá? Tá bom? Então vamos lá A primeira aí É Estola Então a intrusa aí é o is, né? Então fica Estola A outra Esmola também A intrusa aí É o is Tá? A terceira Estúpido Também é o is Porque você não fala Você não escreve Estúpido, né? Você fala, mas não escreve Aqui embaixo Esquilo Aí tem lu Você fala, né? Esquilo, mas você escreve lu Mosquito Aí tem mas aí que é o intruso Mosquito E por último Bastão Tem um pés aí, né? Você fala Bestão Tem bestão, né? Mas não é o caso da gente E aqui do lado No textinho Pra gente terminar a atividade Ó, leu o texto Estevam o pescador Pela manhã cedo O pescador estevam Arrumou na sua cesta Conduziço para os peixes Pegou na sua cana de pesca E lançou-se a pescaria no mar Logo apareceram aos rostros Para importunar Pôs-se as rostras a sacudir O barco avalou e sal A cana agarrada Só a muito custo Ao mar não foi parar A cesta Arrumada Estava agora espalhada Os riscos fugiram A cana partiu E aos peixes Esses ninguém os viu Tá vendo? Que bagunça do texto é esse? Aí tem lá, né? Assim A número 1 4.1 O que que o estevam levava na cesta? Né? Bote lá, ó 4.1 O que que ele levava na cesta? Levava os riscos para os peixes, né? Fala lá no texto Então bote aí Estêvão Estêvão Levava os riscos para os peixes Certinho? Aqui, ó 4.2 Sublinha as palavras do texto com as, 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 os e os Então vamos lá, ó São os íscos, moscas, peixes, esses, os, tá? Você vai lá acertar essas, tá bom? Vou escrever aqui pra você 4.2 As palavras são os, iscos, moscas, moscas, Peixes E esses Se você achar mais isso, você pode se empurrar, tá bom? Tem um monte Tem seis, tá? Tem mais um monte, gente Se você quiser, pode fazer mais, tá? A 4.3 Escreva cinco palavras e sublinhares Cinco dessas aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, bora lá Iscos Mostras Peixes Sexta Um, dois, três, quatro, cinco, bora lá Um, dois, três, quatro, cinco, bora lá Um, dois, três, quatro, cinco, bora lá E esses Pode ser essas, né? Tá bom? Lá na número cinco, ó Forma em palavras Eu não vou escrever esse peixe Eu vou escrever as palavras só, tá? Pesca Pescaria E pescador Para finalizar aí É a número seis Que é o nome dos animais Aí você tem ali Um esquilo Né? Uma mosca E um cisne, né? Certinho? Então copia aí E até a próxima aula